E aí pessoal? Bom, no vídeo passado eu aproveitei para falar sobre algumas técnicas de colagem, eu ensinei como fazer aquela montagem no estilo surrealista de alguns designers que eu tinha conhecido, que eu tinha acabado de conhecer, e daí eu vi que eu poderia também me aprofundar um pouco mais nessa área do Procreate de fazer montagens, e eu queria ensinar para vocês hoje uma coisa ainda mais simples do que aquilo, que é você fazer montagens com imagens recortadas, sabe? Como se fosse memes, ou como se fosse uma coisa mais elaborada mesmo, que você quer pegar uma imagem específica, mas você quer excluir o fundo dela, e você quer pegar só aquilo para colocar em outra imagem para fazer uma montagem, isso daí pode ser bem divertido se vocês quiserem usar a criatividade de vocês, então é sobre isso que o vídeo vai ser hoje. Então, até a projeção do meu iPad, onde eu vou ensinar para vocês a como fazer montagens no Procreate apenas com a ferramenta de seleção. Valeu! Bom pessoal, já estou aqui do meu iPad, eu selecionei essa imagem que eu procurei lá no Pinterest, e eu quero pegar apenas esse objeto aqui do plano principal, que é essa moça lutando Karatê, nesse golpe aí aéreo, e eu quero recortá-la para colocar numa segunda imagem de fundo. Então, o que é que eu vou fazer primeiramente, como eu sempre faço, é importá-la para o Procreate. Daí eu saio aqui, entro no Procreate, e eu vou ver que a imagem já foi importada. Clico nela, e daí o que você vai encontrar é isso daqui, a imagem ainda em perfeito estado. A primeira coisa que você vai fazer é apertar aqui nessa opção de seleção, como eu falei para vocês na introdução, a gente vai fazer tudo isso basicamente através dessa ferramenta de seleção, e vocês garantem que está selecionado aqui na parte do automático, na primeira parte. Geralmente está aqui na mão livre, mas hoje a gente vai precisar dessa opção aqui automática. Quando vocês selecionam aqui, vocês vão com a canetinha onde vocês querem apagar o fundo, e vocês arrastam. Então, vocês têm que prestar atenção na composição do plano inicial, que é essa moça aí, porque se vocês arrastarem demais para cá, por exemplo, vocês vão recortar partes internas do rosto ou do corpo dela. Então, tem que ser cuidadoso em relação a isso. E vocês vão selecionando tudo que está ao redor. Ó, pegou o cabelo dela, então tenho que desfazer. E eu acho que uma imagem que não tem tantas informações como essa que eu acabei pegando aqui, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas essa daqui tem uma... tem árvores atrás e acaba sendo um pouco complicado de você determinar, dele entender, aliás, o que é o plano inicial e o que é as outras coisas. Mas aí entra a segunda parte que eu vou ensinar para vocês, como é que vocês podem resolver esse problema. Isso daqui é só para dar uma adiantada já no trabalho de seleção. Eu estou vendo que eu não vou conseguir selecionar essa parte daqui de baixo sem comprometer o corpo dela. Então, eu vou deixar assim. Eu vou recortar só essa parte que eu consegui selecionar sem comprometer. Então, quando vocês fazem isso, vocês pegam os três dedos de vocês e arrastam aqui para baixo no meio da tela. Aí vocês vão encontrar esse menu de opção, flutuante, e apertam aqui em cortar. E daí toda aquela informação que eu selecionei agora virou uma imagem branca. Se eu tirar aqui da cor do plano de fundo, vocês vão ver que virou uma imagem invisível. A segunda coisa que a gente tem que fazer, já que não foi o suficiente a seleção automática para recortá-la, é voltar aqui para a seleção, para a ferramenta de seleção. E dessa vez eu vou colocar em mão livre. Aqui eu vou me preocupar em fazer a seleção manualmente, especialmente dessa parte daqui direita do corpo dela, que eu não consegui demarcar automaticamente. Então, quando vocês terminarem, por exemplo, um bloco desse aqui, aí vocês fecham. Deixa eu fechar aqui. Vocês fecham aqui e fazem a mesma coisa. Puxam os três dedos para baixo e cortam. E a mesma coisa você vai fazer pelas outras partes do entorno do corpo dela para retirar o que sobrou. Então, eu percebo que aqui também tem uma parte que sobrou. E eu vou fazer isso por toda a foto. Então, gente, quando vocês tiverem finalmente feito essa seleção manual aqui para tirar o máximo que vocês puderem do entorno dela, a próxima coisa que vocês vão ter que fazer é, mais uma vez, selecionar aqui essa ferramenta de seleção, colocar no automático e apertar em qualquer lugar aqui que estiver fora do corpo dela. Aí vocês percebem que fica azul o background. E aqui vocês apertam essa ferramenta de baixo, nesse menu de baixo chamado pena e vocês vão ajustar. Isso daqui vai determinar o nível de suavidade que você vai dar para os contornos. Eu vou colocar em torno de 2%. E daí, mais uma vez, vocês arrastam os três dedos para baixo e apertam em cortar. Então, dá para perceber que o entorno dela ficou um pouquinho mais suave. Agora, o que vocês podem fazer aqui com isso é muito simples. Vocês vão colocar uma camada abaixo desse objeto que vocês acabaram de recortar. puxa aqui para baixo e vocês vão selecionar qualquer foto. Vem aqui na ferramenta, adicionar uma foto. Vou adicionar essa foto aqui. Para você conseguir colocar a foto no formato que você quiser, é importante que você também determine as dimensões dela. Então, eu vou aqui, tela, cortar e redimensionar e daí eu vou colocar no tamanho que eu quero essa montagem. Ok. Vou deixar mais ou menos assim. Volto aqui para a camada de cima e reposiciono também. E com isso, gente, vocês vão trabalhar a criatividade de vocês. Vocês podem fazer vários outros tipos de montagem. Pode ser engraçado, pode ser mais conceituais. Podem ser para as suas próprias redes sociais com as suas próprias fotos. Vocês podem fazer, inclusive, memes com isso daqui. Então, a criatividade fica por sua conta, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha ensinado no ritmo devagar o suficiente para todo mundo conseguir acompanhar. E por hoje é só. Quem gostou, dá um like, segue a página e também deixe um comentário falando o que achou, tá? Até a próxima. Tchau.